Bom, gente, a gente vai falar de um assunto que eu adoro falar. Eu tô num momento muito feliz da minha vida. Acabei de lançar meu livro. Quer dizer, vou lançar agora, né? Agora é dia 29 de maio. E ele tá aqui, ó, um pouquinho, ó. Já tá na pré-venda, já. E eu tô muito feliz, assim, com esse livro. Demorou dois anos pra escrever, mas saiu. A criança nasceu, o filho nasceu. O terceiro filho, que eu posso dizer, assim. Foi uma experiência maravilhosa. E eu vou poder dividir, né, a maternidade, aleitamento, dicas. Tem muita coisa. O livro tá muito, olha... Tá muito bom. Eu gostei muito, assim. Foi uma experiência fantástica. Bom, vamos falar, então. Vamos apresentar aqui os nossos convidados. Adélia Soares. Tudo bem, lindona? Adélia, quando você esteve aqui, você nem... Você tava sem bebê. Quer dizer que agora você já voltou com um bebê de três meses? Você tá amamentando ainda, então. Estou, estou sim. Por isso que ele vem junto. Ai, que graça. Nossa, e deixa eu te falar, como que é ser mãe depois de tanto tempo, assim, né? De seu filho ter um de 21, né? 21 anos, ele faz agora em setembro 21. Ele tem 20 anos agora. Nossa, eu quero te perguntar muitas coisas em relação a isso. Porque, né, é uma nova experiência. Diferente, né, de 21 anos atrás. Quase dois filhos únicos, né? Porque eu criei um sozinho, agora criar mais um. Ai, que máximo. Natália Guimarães, maravilhosa. Que é a mãe das gêmeas. Seja bem-vinda mais uma vez aqui, Natália. Prazer estar aqui com você de novo. Ainda mais pra falar sobre isso, né? Nossos filhos, mamães. É muito gostoso. É um assunto que você super domina, porque você é super mãezona também, né? Ah, eu sou. Eu sou bem mãezona. Linda. Patrícia de Sabri, maravilhosa atriz. Zé, que delícia estar aqui com você, com vocês. Também uma super mãezona, que até abandonou um pouco a carreira pra fazer o papel de mãe mesmo. Sem sombra de dúvida. Foi uma opção. Foi, e eu vou te falar que eu não me arrependo nem dois segundos. Jura? Ai, quero saber de tudo isso também, viu? E também aqui a Amanda Schmidt, que é psicóloga. Claro. Tudo bem, querida? Seja mais... Seja bem-vinda também aqui com a gente. Obrigada. E essa lindona também, que acabou também de ser mãe também, né? Babi Muniz, tudo bem? Tudo bom, Dani? Acabei de ser mamãe também. É uma experiência maravilhosa, né? É assustadora, né? Jura que é assustadora? Pra mim é assustadora, porque eu não tive mãe, né? A minha mãe faleceu muito nova, então eu não tive uma referência. Tipo, olha, filha, faz esse chazinho, faz aquilo, ele tá com isso. Não, é tudo eu. Opa, bora lá. É cólica, é o quê? O que a gente faz? Pesquisa aí. É assim. Então, assim, é assustador pra mim, porque por não ter uma referência, nem alguém que eu possa ligar, me ajuda, pelo amor de Deus. Seu bebê tá com quanto tempo? Três meses também. Três meses? Três meses. Três meses. Que coincidência. Mas é maravilhoso. Você tá amamentando? Você tá amamentando, tudo? Tô amamentando. A gente percebe, né? Que o peito tá cheio de leite, né? Pois é, né? E assim, onde a gente vai, tem que ter cuidado, porque senão dá aquela pequena vazada, né? Opa. Pequena vazada. Que molha tudo aqui. Uma vez eu pensei que tava chovendo, né? Cadê a foto da Babi? Cadê a foto que ela tava amamentando? Isso, gente, aconteceu também comigo já de amanhã ser toda ensopada, né? Olha cadê a foto. Olha lá. É pouca coisa, você viu? Olha só umas gotinhas, né? Gente, olha isso. Isso quando a cama não acorda toda molhada. Ah, isso é maravilhoso, né? A gente quase se afoga. Eu lembro quando eu amamentava, eu colocava uma conchinha do lado, porque senão, assim, começava a guichar a leite pro lado, assim, ó. E, Patrícia, você largou tudo a sua carreira pra viver a maternidade, assim. Você falou que não se arrepende de maneira alguma. Como que foi essa decisão pra você? Foi difícil? Porque você sempre fez muito sucesso, você sempre foi uma atriz excelente. É, bonitinha. Obrigada, que fofa. Não, é verdade. Eu amo o meu trabalho. Eu amo, amo. Eu digo que é a única coisa que eu sei fazer, além de ser mãe. Mas, assim, eu acho que foi uma decisão muito pensada, porque eu tive o Max aos 32 anos, né? Então, eu já tinha feito muita coisa, assim, até então. E maternidade, pra mim, era um dos meus grandes sonhos, se não o maior sonho. Então, na verdade, eu fui super coerente com aquilo que eu sempre quis. E, realmente, a dedicação total a ele foi, assim, não tem palavras pra descrever. Eu tive a chance, a sorte de poder fazer essa escolha, né? Porque eu sei que muita gente gostaria de fazer e não pode. Eu tive essa chance, essa sorte. Então, eu não me arrependo, não. E eu fui trabalhar, quando ele tinha seis anos, eu fiz uma novela, né? SBT, Amor e Revolução. E, realmente, assim, ali eu achei que eu podia fazer. E foi bárbaro. Você tava segura. É, tava segura. Eu tava de volta no Brasil. Ele tinha ajuda, justamente. Eu tinha já a babá maravilhosa, a Diana Linda, que é a segunda mãe dele. E aí, minha mãe, que é um ser extraordinário. Aliás, aproveitando o Dia das Mães, fazendo declaração de amor. É uma ajuda bem incrível, assim, sabe? Pra qualquer hora do dia e da noite. Entendi. Você sabe que as pessoas nas ruas têm muitas dúvidas. Você pode responder pra gente, doutora? Vamos ver a primeira pergunta das pessoas que estão querendo saber de tudo. Vamos rodar lá. Oi, sou Janete. Como eu posso avisar a visita que não pode pegar o bebê recém-nascido sem eu parecer chata ou grossa? Ai, eu... É complicado. Eu passei por isso. Ai, eu inventava que o pediatra te falava que só depois de três meses, gente. Loucura isso, né? Mas eu fui dessas. Instinto, né? Acho que todas somos um pouquinho, né? É legal você ter uma comunicação clara com a sua visita, passar informações pra ela. Então, sempre passando coisas que você já conhece. Muito provavelmente, essa visita talvez não esteja tão próxima da maternidade quanto você. Olha, eu lembro que na maternidade eu ficava um pouco incomodada, porque antes, não tão antigamente, mas um pouquinho antigamente, as pessoas pareciam que se sentiam na obrigação de visitar as mães no hospital, quando o neném nascia. E a gente não quer isso, a gente tá estranha, a gente acabou de ou ter um corte, ou ter um parto, a gente tá ali, o neném acabou de chegar pra você. Então, assim, você não quer muitas pessoas, né? Você só quer muito íntimo mesmo. Mas é difícil falar, né? Porque você vê que as pessoas estão num momento gostoso, estão felizes, mas você não tá naquele clima ainda. Nossa, primeira vez eu dormi na frente da visita, te juro, eu não consegui segurar. Porque, imagina, eu tive parto normal, eu fiquei há horas no trabalho do parto, de trabalho do parto. Aí eu cheguei no quarto, não sei o que, aí começou a chegar um, chegar outro, não sei o que, uma hora eu dormi, tipo, eu apaguei, assim, apaguei, assim, porque eu tava muito cansada. Já na segunda, o que eu já fiz? Já fui mais esperta, por isso que é bom, a gente vai aprendendo. Tipo assim, quando nasceu, eu avisei todo mundo, falei, olha, o neném nasceu, tantos quilos, foi parto normal, isso, isso, amanhã eu vou receber visita, eu não recebi visita naquele dia. Foi ótimo. Eu acho que essa estratégia foi ótima. Eu já dei o recado, olha, nasceu super bem, tamo bem, não sei o que, tal, 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 maravilhoso, tantos quilos, não sei o que. Ah, a partir de amanhã, a gente vai receber a visita, não sei o que, tal, tal, tal. E também mandei uma lista, assim, restrita, para algumas pessoas que eu queria também. É o mesmo caso, quando você tiver uma comunicação clara, as pessoas recebem isso de uma forma clara e tranquila também, né? É, e vocês, vocês estão passando por isso, vocês estão recebendo visita ainda, né? Porque ter três meses é bem recém-nascido, né? Como que vocês estão lidando com essa situação, assim? Então, no começo, eu era bem, assim, restrita também. Eu já deixei logo um quadrinho com as orientações, né? E também mandei por WhatsApp, mas como eu estava em Curitiba, não estava aqui em São Paulo, então poucas pessoas foram ver o Pedro quando nasceu. E eu estava acabada. Foram 12 horas de parto. Você teve parto normal? É, cabelo em pé, sabe? Não tinha condição. Eu fiquei com barrigão, parecia uma anaconda, assim. Uma cobra que comeu um bezerro, vai, bezerrinho. É, eu também fiquei bem inchada nas últimas duas semanas, eu fiquei su... A barriga parece que eu estava de gêmeos. E você, Adélio, qual que é os recursos que você usa para evitar? Eu, o meu bebê, ele nasceu em Orlando, né? Então, lá, eu só estava com a minha mãe, com a minha sogra, então foi bem restrito mesmo. Qual que é a diferença de lá atrás do que você passou agora? Olha, agora eu me sinto muito mais... Parece que eu desejei tanto essa gravidez, eu queria tanto... Foi mais planejada. É planejada, então eu me sinto muito feliz de estar podendo viver esse momento mãe. Porque quando eu tive o primeiro filho, com 17 anos, eu casei na correria, muito novinha, então, assim, fazendo faculdade, aquela loucura. Então, eu não pude ser mãe. Eu nunca pude ir numa festa do Dia das Mães, que eu estava fazendo faculdade, depois abri o escritório, mestrado, pós e corre daqui, corre dali. Eu não ia na festa do Dia das Mães, eu não levava na escola, eu não buscava. Sempre eu tive alguém, era mãe, era sogra, pessoas queridas, mas não era eu. Então, assim, eu me sentia muito culpada, porque a mãe também passa por um sentimento de culpa. Eu saía de manhã para ir para a faculdade, depois trabalhava, estágio, voltava, meu filho estava dormindo, então eu não via ele acordado. Então, eu chegava no berço, eu olhava, as lágrimas desciam, assim. Eu falava, eu não estou vendo, mas não tinha como. A vida, para mim, naquela época, era muito corrida, muito difícil. Hoje em dia, eu me sinto, assim, muito tranquila. Então, onde eu vou, eu levo. Eu já estou trabalhando, eu sou advogada, eu vou fazer uma audiência, ele fica ali na sala ao lado. Então, eu estou aqui, ele está ali ao lado. Qualquer lugar, eu estou sempre com ele, isso me dá um conforto. Então, hoje eu me sinto bem mais feliz e preparada como mãe. Mais segura, né? É. Olha que massa. Mais uma pergunta, roda aí. Eu me sinto até meio constrangida de fazer essa pergunta, mas é normal sentir raiva do bebê de vez em quando? Ai, vai, meu Deus. Nossa, é super normal. É mais normal do que a gente imagina, inclusive. É normal, doutora? É normal nos primeiros meses. Você sentiu isso? Senti. Eu também. Jura? É normal. Nos primeiros meses, a maternidade tem uma demanda muito grande das mães, né? E às vezes a mãe está sozinha, né? Não é nem bem raiva. Essa demanda gera um estresse, uma exaustão nessa mãe por ela deixar de fazer algumas atividades, como tomar banho, dormir, ir ao banheiro, né? Essa mãe fica muito exausta e em algum momento ela pode sentir raiva desse bebê, mesmo que inconscientemente. Entendi. Babi, me conta essa história. Eu fiquei chocada agora. Foi. Quando ele estava bem novinho, eu acordava de 40 em 40 minutos. Aí, quando eu ia pegar ele, eu fazia assim, ó. Mas depois já era amor. Quando eu acordava, assim, já era amor. Mas é porque você fica tão exausta. A amamentação é cansativa mesmo. Mas tão exausta que ele não tem culpa, você não tem culpa. É uma coisa que é consequente, assim. A gente, sabe, respira fundo e vai. Mas vai dar uma raivinha, assim, sabe? Sabe que eu acho que quando tem esse sentimento, não sei, a doutora pode falar, mas eu acho que quando tem esse sentimento, tem muito... Você tem que lembrar, pelo menos eu usei isso a meu favor, assim. Eu não tive raiva, mas o cansaço normal e tudo mais, né? Eu tive, eu ficava retardada. Eu já cheguei um dia de pegar a espuma de barbear para escovar o dente. É sério, tanto sono que eu tinha. Imagina, mas é... Trocar uma coisa, tipo, vai jogar uma coisa no lixo, aí joga o que não é para jogar, sabe assim? Ah, eu fiz também algumas confusões do gênero. Nossa, muito confusão das coisas que é bom para botar na geladeira. Às vezes eu saio com o peito de fora, eu amamento e saio andando. É, exato. O que é que foi? Às vezes eu amamento ele, eu estou tão cansada, tem vezes que eu amamento ele e eu saio, assim, toca a campainha, o carteiro, alguma coisa, sai com o peito de fora, como se nada estivesse acontecendo. Aí tem vezes que alguém fala para mim, Adélia, o peito. Aí eu guardo, eu esqueço o peito para fora, direto. Mas é, é um cansaço louco. Mas eu acho que o lance é o seguinte, o que eu usei muito para mim foi, é momentâneo. Hoje parece que se exige muito da mulher. Ela tem que ser bonita, ela tem que trabalhar, ela tem que ser mãe. Isso é diferente, no passado a mulher, ela ganhava o bebê, ela ficava gordinha, ela era mãe e ela vivia aquele momento. Agora não, agora tudo se cobra muito. Então, é uma foto que eu posso, o pessoal fala assim, nossa, Adélia, ainda ficou uma barriguinha. Pô, meu bebê está com três meses. Gente, eu se perguntei. É louco também, né? É, assim, é algo que chega a ser muitas vezes até cruel, porque aquela mãe, ela já está ali fragilizada. Acho que a doutora pode falar melhor sobre isso, mas assim, eu me sinto assim. Tudo bem, Adélia, quem está nos assistindo está adorando esse nosso papo aqui, porque eu me sinto assim. Todo mundo que está nos assistindo passa por isso, né? Aí você fala assim, tudo bem, falaram na internet que eu estou gorda, eu vou correr para a academia. Aí você corre para a academia, aí o leite diminui, você faz uma dieta, o leite diminui, você fica pensando, aí eu queria sair à noite, eu queria dançar, eu queria, mas não posso, porque o bebê, porque ainda que você tenha com quem deixar, mas é o leite, é a... É tua responsabilidade, né? A responsabilidade, tudo mais. Então, você começa a se questionar, mas isso realmente passa, são segundos que vêm na nossa cabeça, assim. Eu acredito que o nosso corpo... Eu acredito que o nosso corpo... Você amamentou sempre a mesma criança, já assim, de confundir uma com a outra? Não, porque duas, como você fazia? Você colocava uma aqui? Muitas vezes, as duas ao mesmo tempo. Eu tinha uma almofada e eu ficava com as duas, só a cabecinha, assim. Mas tinha uma que tinha mais refluxo. Então, às vezes, eu precisava ter mais trabalho com ela. A Kiara, às vezes, ela acabava de amamentar e de arrotar e ela vomitava tudo. Então, tinha que começar todo o processo de novo. E aí, quando acabava aqui, já era a hora que a mãe estava acordando com fome. Então, eu tentava fazer esse ciclo. Mas, em relação à raiva, né? Eu acho que são tantos hormônios. O nosso corpo mudou tanto. Tudo muda, né? E as informações que chegam são novas. Eu acho que dá um batalhão de coisas na nossa cabeça. Então, a gente pode ficar um pouco mais confusa, talvez. E as pessoas falam, ó, tem que dar atenção para o marido. Senão, o marido também arruma outra. Não, você tem que cuidar da criança. A próxima pergunta tem a ver com essa. Olha, você já está adivinhando as minhas perguntas aqui, Adélia? A próxima pergunta tem a ver com isso. Roda aí. Depois que o bebê nasceu, eu perdi o interesse no meu marido. Isso é normal? O que eu faço? Ai, eu posso... Alguém vai falar para ela, sim. Eu te falo de cátedra. É normal, não é? É normal isso, né? Olha, alguém vai se interessar por você no seu marido, filha. Toma cuidado, tá? Porque está assim de mulher aí, querendo um marido. É normal. E a gente vai voltar nessa mesma questão da exaustão, né? A mãe abdica da rotina totalmente. O marido, ele consegue retomar essa rotina mais rápido. Então, ele pode estar muito mais disposto. E a mãe, não. A mãe já está exausta por conta de toda essa rotina com o neném. Eu, na verdade, já cheguei a ter um surto dentro de casa. Porque eu estava lá, bebê e tal, aquela correria de pijama o dia todo. Meu marido chegou do trabalho e falou, toma um banho, vou para a academia. Eu olhei para ele, parecia que eu queria matar ele. Ele fala isso até hoje, dá risada. Eu falei, eu achei que você fosse me matar. Eu falei para ele, como assim você vai para a academia? Já parou para pensar que eu também quero ir para a academia? Que eu também quero sair? Que eu só estou aqui dentro desse quarto o dia todo? Foi um surto mesmo. Eu gritava, eu berrava, as lágrimas caindo. Aí ele, calma, você quer o quê? Eu quero tomar banho. Fica com o bebê. Então, assim, é uma confusão. Hoje, a gente dá risada disso. Mas, assim, nos dias que eu estava muito mexida com isso, o fato dele sair para fazer qualquer coisa que seria só para ele, para mim, aquilo já era desumano. Meninas, e vocês, assim, vocês sentiram isso? Natália? Ah, eu. Assim, dessa coisa mesmo de meio que não estar muito interessado no marido, de cansada, de não ter um apetite sexual. Eu acredito que eu tive muita sorte, porque o Leandro, ele sempre foi muito compreensivo. E eu digo que ele foi até mãezona também, né? Ele é um paizão, mas ele é meio mãezona também. Ah, ele nasceu no mesmo dia que eu, né? Então, ele nasceu naquela, né? Então, Leonino. Sério, ele foi muito, assim, compreensivo. E ele entendia completamente. E tudo que estava ao alcance dele para fazer, para ajudar. Então, assim, para eu conseguir dormir seis horas direto, há alguns dias ele parava e tentava dar mamadeira sozinho. Não conseguia. Eu ia lá e ajudava. Que sonho! Mas, assim, ele fazia o possível. Ele é fofo, já entrevistei os dois, ele é fofíssimo. Então, assim, ele estava muito apaixonado pelas meninas. Ele estava no clima total. Então, isso me ajudou muito. Eu já tive uma certa dificuldade. O que você foi? Como que foi? Porque, na verdade, o pai do Max é mais novo que eu. E, na época, ele era muito menino mesmo. Então, obviamente, que até foi um choque de realidade, né? Quando o Max nasceu. Apesar de ter sido super programado e tudo mais. Mas acho que deu um choque de realidade. E ele teve uma certa... Ele quis continuar com a vida dele. Absolutamente normal. E eu morava na Europa. Então, eu não tinha ajuda nenhuma, nenhuma, nenhuma. E ali me deu um certo desespero. Justamente a sensação de não estar perto da minha família, né? Quer dizer, da minha mãe, das minhas primas, enfim. Entendi. Tem mais uma pergunta em relacionada à família. Vamos ver, roda aí. Olá, meu nome é Ana Rita. E eu estou com uma dúvida. A minha sogra, ela opina demais na criação da minha filha. O que eu devo fazer nessa situação? Tem a família que não quer saber. Tem uma que opina demais que é mandada. Que é ser a mãe da cria, né? Ai. É. Como que sai? Menina, vocês têm experiências assim? Quer falar, doutora? O mais importante é estabelecer limites, né? Limites. Já chegar, ó, é assim, botar regras. Já mostrar a liderança. E muitas vezes até antes da gestação, né? Entre o casal, estabelecer esse limite. Você sabe que eu tive um momento, um momento assim, onde acho que deu, eu tive esse choque com a ex-sogra, no caso. Com a sogra na época. Foi quando ela cortou o cabelo do meu filho. Que era o primeiro cabelo. Tive um pesadelo com isso. Ele tinha um cabelo magnífico. Primeiro corte que a gente guarda. Ai, eu cortava o dela. Eu quase tive um infarto. Não tô brincando. Eu quase tive um treco, quando eu vi que ela tinha cortado aquele cabelo de anjinho. Você tá relembrando a história. Agora você tá brava. Não, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, cadê esses filhos de cabelo? Patrícia, eu tinha que ter cortado o dela. Não, não, eu fiquei enlouquecida. Mas ali, eu acho que ela viu que eu fiquei chateada, sabe? Porque ali, eu não consegui esconder tudo. Você vê que eu tô revivendo. Não, você tá revivendo agora, Paty. Porque eu acho que é o tipo da coisa... É uma invasão, é uma invasão. Uma coisa, ela ter me ligado na época, falar assim, olha, posso cortar um pouco o cabelinho dele? Ela não cortou um pouco. Cortou tudo. Ela cortou aquele cabelo de anjo. Não, tosou. Quase tive um treco. E aí, guardou pra ela o cabelo? Nem guardou pra você guardar? Jogou fora. Aí, eu peguei o segundo cabelinho. Tem uma passagem aqui no livro, que eu falo em relação a cólicas, né? Que eu lembro que uma amiga minha chegou assim, nossa, você vai ver a hora que tiver cólica, você não vai dormir. Mas você tá jogando praga que eu não vou dormir? Não vai ter cólica. Não vai. Não, mas que toda criança tem cólica, você vai ver se não vai dormir, vai se espernear, não sei o quê. Não vai ter cólica. Aí, um bravo... E aí, acredita que não teve? Teve um vai, duas gases. Ah, eu também tive essa sorte. Tive. Tem mais uma pergunta, roda aí. Oi, meu nome é Paula, e eu tenho uma amiga que tem um filho adotado, e nós temos essa dúvida de qual é o melhor momento pra contar pra criança que ela é adotada. Nossa, essa pergunta é bem difícil, né, doutora? É, não existe certo ou errado, né? Eu acho que é importante pensar que, como se fosse um filho biológico. Quando um filho biológico, mesmo pequeno, ele já começa a ter curiosidade sobre a sua história. Então, vê uma mulher grávida na rua e pergunta, e aí você vai aproximando da sua história, e com o bebê biológico, você vai mostrar as fotos da maternidade, do primeiro banho. A mesma coisa tem que ser feita com uma criança que foi adotada. Você vai mostrar o primeiro dia que ela chegou em casa. O que mais importante do que o momento é a forma, né? É como você vai fazer isso. Eu acho que se você fizer com amor, não importa quando for. Se você fizer com amor, vai dar tudo certo. É verdade. Agora a gente vai mostrar pra vocês a de casa, as famosas que viraram mamães, é isso? Vamos ver quem são essas famosas. Roda aí. Neste ano de 2019, o Dia das Mães vai ser cheio de novidades no mundo das celebridades. Tem muitas famosas esperando ansiosamente para comemorar a data pela primeira vez. É o caso da musa Sabrina Sato, que deu à luz a Zoe em novembro de 2018. Sabrina compartilha toda a rotina de mamãe de primeira viagem nas redes sociais, e derrete até os corações mais duros. Quem comemora a data em grande estilo é a apresentadora Patrícia Bravanel. Na casa dela, a celebração é movimentada, já que Pathy é mãe de Pedro, de 4 anos, Jane, de 1 ano, e Cenor, o mais novo integrante da família, que chegou ao mundo há três semanas. Dias depois do nascimento do caçula, Patrícia fez uma declaração apaixonada para o marido, Fábio Faria, e deu sinais de que a família pode aumentar mais uma vez. A cantora Cláudia Leite também entrou em 2019 com o pé direito e a barriga redondinha. Mãe de Davi, de 10 anos, e Rafael, de 6, a loira se prepara para ser mãe de Bela, que deve nascer no segundo semestre deste ano. O nome da primeira menina da família tem um significado todo especial, a Prometida do Senhor. Uma promessa que já é muito celebrada pelos irmãozinhos. Basta ver a reação deles quando descobriram que vinha aí a primeira menina. É um show de fofura. E tem mais gente com um monte de motivos para celebrar o Dia das Mães. Aos 42 anos, a apresentadora Tiziane Pinheiro se prepara para dar à luz a nova companheirinha de Rafa Justus. Vem aí, Manu! Casada com o jornalista César Trale, Tizci nunca escondeu a vontade de aumentar a família e comemorou com os fãs a primeira filhota do casal. Nas redes sociais, sempre que pode, ela posa para fotos exibindo todo orgulhoso o barrigão e diz que pretende atender o novo pedido de Rafa, filha dela com o Roberto Justus, que agora quer um menino. Tizci não se intimida e diz que venha na sequência. Olha, a Tizci tá animada, hein? Mas que linda que ela tá, né? Tá linda. Só barriguinha. Só barriguinha. Não todas elas. Barriga linda. Tá sabrida, tá com uma graça. Gente, o que é aquelas olhos? Calde a leite. O que é que ela zoeia? Dá uma coisa mais fofa de turbante. Pode uma coisa dessa? Tem vontade de pensar. E o sorriso que vai de orelha a orelha, né? Igual da Sabrina, né? É incrível. É muito bonitinha, gente. Muito bonitinha. Vocês pensam em ter mais? Você pensa? Então, o Leandro tem vontade de ter um menininho. Ele fala. Fala muito sobre isso. Ai, que legal. Agora nós vamos ver outras famosas falando sobre essa aventura deliciosa que é ser mãe. Roda aí. Sua maternidade. Quero saber quais foram os desafios dela. Muitos, né? Mãe de gêmeos. Foi uma maternidade muito difícil. Porque um dos meus filhos estava muito baixo. Eu tive que... Eu não conseguia engolir minha saliva, gente. Eu não podia falar. Você tem noção? Tipo assim, era uma coisa muito louca. Porque não dá pra falar. Claro, eu tive que deixar de ser empresada, de trabalhar e ser mãe. Por dois anos eu parei de trabalhar e fiquei de cama, não podia fazer exercício. Foi uma maternidade difícil, mas eu faria tudo de novo. Porque ser mãe pra mim é o melhor projeto da minha vida. Foram duas, né? São vários. Do primeiro foi muito enjoo, muita dor de cabeça, não conseguia colocar o pé no chão. Enjoei até o quase nono mês. Da segunda foi... A barriga cresceu muito e no último mês eu dormi sentada. O mês inteiro. Mas também não tive enjoo, não tive nada com 42 anos. A primeira 22 anos e a segunda com 42 anos. A segunda eu diria que foi mais fácil. Acho que todos, né? Desde a gravidez, quando a gente se torna mãe, a gente já é desafiada a aceitar o nosso novo corpo. Ao desprendimento, assim, né? Da nossa vida, da nossa rotina, durante toda a amamentação que eu tive. E eu acho, gente, que assim pode parecer uma palavra pesada, Dani, mas é uma prisão emocional. Porque às vezes, vamos dizer, eu tô aqui. Eu tô livre, eu tô com os meus amigos, tô curtindo o São Paulo Fashion Week. Mas, por dentro, a gente continua lá. Muito difícil educar uma criança, saber como passar valores e como colocar limites. Mas acho que esse é o grande charme também de ser mãe. Tem alguma dica para as mães de primeira viagem aí? Ai, gente, tudo é difícil, mas curta o momento. Porque tudo passa. E vale a pena. Ah, eu acho que é ouvir a intuição. Acho que nós mães sabemos exatamente o que os nossos filhos precisam. Melhor do que qualquer outra pessoa. E a gente acaba tendo muita interferência externa, mas, de verdade, só o nosso coração sabe que é melhor. Então, acho que sempre que a gente puder parar para ouvir o que ele fala, a gente vai estar no caminho certo. Mãe de primeira viagem, uma dica que eu tenho foi até por isso que eu comecei no meu Instagram, nas minhas redes sociais, mostrar um pouco da parte difícil da maternidade. Porque quando eu fui amamentar, eu tive muita dificuldade, gente. Meu peito doía, sangrava, fazia casca, saia a casa. Sabe quando... E eu tinha aquela imagem, todas as imagens que eu tinha de amamentação na cabeça, era de uma mãe linda, com rímel e tal, com bebê de branco, bebê mamava, não sei o quê. Então, eu falava, eu com aquele cabelo, tipo esse aqui, que não tô com ninguém, uma cara de louca, com o peito doendo, eu falava, eu não sou uma boa mãe. Então, eu acho que a minha dica para as mães é, saibam que todas as mães têm dificuldades. Se a sua não foi amamentar, se foi o parto que não foi legal, se foi uma depressão pós-parto que as mães têm, se foi uma insegurança, se é uma culpa porque tem que voltar a trabalhar, se tem dificuldade com relacionamento com o pai, todas as mães têm dificuldade. Então, a dica é, não se sinta mal por isso. Nossa, gente, eu concordo super com a Rafa. Você sabe que eu tive parto normal? Eu falo sempre para minhas amigas, não, parto normal é ficha, bem, é que deu uma jabutica velha, saiu, já acabou aquela dor na hora. Eu tive isso também, né? Agora, a amamentação, os primeiros 15 dias, eu falei para minha amiga, não se assuste, eu até falo no livro, não se assuste, que os primeiros 15 dias, o bico sai sangue, tudo isso, Dani, vira ferida, vira não sei o quê, vira mesmo. Eu lembro que eu tinha acabado de passar pela cesárea, e quando o peito encheu, pela primeira vez, assim, quando as meninas tinham nascido, antes delas aprenderem a mamar mesmo, no primeiro dia, foi uma dor tão... A descida do leite é terrível. Eu acho que é verdade, eu senti a descida do leite. A descida do leite é uma coisa, não parece duas bolas de capotão? Mas você sabia que era a descida do leite? Porque eu não sabia. Você não sabia? Eu sabia porque a enfermeira fala, ó, terceiro dia, hoje é a descida do leite. Eu já fiquei assim, parecia que eu estava esperando uma coisa. Ela falou para mim, depois que eu saí do hospital também, que o leite ia descer, só que eu não sabia que era aquilo. Então, meu peito começou a encher, 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 pegar fogo. E eu peguei, liguei, né, peguei o Instagram e falei, gente, meu peito está assim, assim. Rapidamente, foi uma enfermeira falar comigo no Instagram, foi lá, começou a fazer quase que deu uma estite, porque eu não sabia o que era a descida do leite. Sabe o que eu fazia? Eu pegava uma toalha gelada na pia, assim, molhava, enrolava no peito, e aí eu começava, olha eu já fazendo aqui já, eu começava a, tipo, tirar o leite para dar uma esvaziada, porque o bico fica tão esticado que a criança não consegue nem colocar a boca. É verdade. Imagina duas bolas de capotão, bem duras. Tem que fazer uma drenagem, né? É verdade. É a melhor definição. Duas bolas de capotão. E super, hipersensível, né? E o bico, ele fica tão esticado, né, assim, que o bebê não consegue. Pegar, né? Não consegue, aí você tem que desvaziar um pouquinho para dar uma aliviada, e aí a hora que o bebê mama, aí vai dizer, nossa, a hora que o bebê desvazia, é muito alívio, né, gente? É, muito bom. Ai, Dani, eu quero até aproveitar e falar o que acontece. Eu acabei tomando uma decisão que eu entendo hoje muito precipitada, eu fiz a laqueadura, porque eu estava muito movida com a questão da gestação das últimas semanas, eu passei muito mal, pressão alta. Então, quando a médica perguntou para mim, falou, Adélia, você já quer fazer a laqueadura? Eu falei, quero. Passou, assim, coisa de uma semana, eu me arrependi. Gente, você sabe que tem uma famosa que ela já é mãe e está querendo, ela também tem um pouquinho mais de idade, assim, e também está tentando fazer tratamento para engravidar. Tem noção de quem seja essa famosa? Quer dar algum palpite? Alguém aqui? Nossa. Já tem uma dica, ela já tem um filho e ela quer engravidar novamente. Na rede TV, na rede TV. Que lindo, que lindo. Olha a banda Eletrônica aqui, arrasando no Sensacional. Tudo bem, meninos? Tudo bem, obrigado, Daniel. Linda a música, hein? Oi? Linda a música, né? Essa é demais, né? Não é demais? Nossa, querido Thiago. E aí, vocês são papais? Oi? Vocês são papais já ou não? Tem algum papai aqui? Eu acho que tem um papai aqui, ó. Só um, só? Só um. Não, não, tem dois. Tem dois, é verdade. Tem um Thiagão também. Olha só. Me passa o contato de vocês, por favor? Claro, claro. Quem quiser acessar lá pra seguir a gente nas mídias sociais, acessa eletrone.com. E contato pra shows é 11, né? 5184-2218. Olha, acertei. 584-2218. Obrigada, meninos. Arrasaram aqui no Sensacional. Voltem sempre, viu? De verdade. Fofos. Quem é a famosa que tá fazendo tratamento, que quer o segundo baby? Alguém quer fazer um palpite aqui? Ah, a plateia sabe quem é? Eu imagino, mas eu não vou dedurar, eu acho. É? É. Tem noção? Não? Eu não. Não, vamos ver então. Roda aí. Decidida a ser mãe pela segunda vez, a apresentadora Adriane Galisteu contou que está fazendo um tratamento para conseguir engravidar do segundo filho. Adriane, que tem 46 anos e já é mãe de Vitório, de 8 anos, disse ao programa Encontro da jornalista Fátima Bernardes que ela e o marido passaram por uma bateria de exames e recorreram a procedimentos médicos depois de não conseguirem engravidar de forma natural. Você sabe que eu engravidei com 38 anos, poucas coisas da vida eu me arrependo, mas eu acho que eu demorei muito para ficar grávida, porque eu estou tentando ter o segundo filho e não estou conseguindo normalmente. Talvez eu peça uma ajudinha lá na medicina. Na ciência. É, na ciência, mas de uma maneira geral, assim, eu tinha antes tanto medo de ficar grávida e quando eu fiquei grávida, não sei, parece que eu, que a minha vida, parece não, minha vida se transformou imediatamente, com a barriga. No início, Alexandre não gostou muito da ideia, mas acabou sendo convencido pela esposa que também precisaria se envolver para as coisas darem certo. Agora o casal torce para que o tratamento funcione e o novo herdeiro chegue logo. Ai, a Adriana é uma super mãezona, né? Ela é o máximo. Vamos torcer para ela, que vai dar tudo certo, viu, Adriana? Tomara mesmo. Não, tomara mesmo, vai dar tudo certo. Vocês topariam fazer um tratamento para engravidar? Você, Paty? Eu acho que sim, eu acho que se você tem muita vontade, obviamente que tem que ser, né, uma coisa acordada, né? Quer dizer, com o marido, com o companheiro, enfim. Mas eu faria, sem problema algum. Gente, que delícia esse programa, né, doutora? Nossa, muito gostoso poder estar aqui com vocês, dividir essas histórias, né? Enfim, essas experiências maravilhosas. Porque ser mãe, eu acho que é uma dádiva de Deus. Eu amo ser mãe, pretendo, né? Estou fazendo a cabeça do My Love para ver se vem o terceiro. Porque, assim, se eu pudesse, eu teria, assim, dez filhos. Porque, gente, eu amo, eu amo amamentar, eu amo parir, eu amo, tipo, ficar grávida, eu amo... Eu amo o processo da maternidade, não só o bebê depois que nasce, mas o processo, sabe? O bebê chutar, aquela coisa toda. É uma delícia, né? É muito bom. É muito maravilhoso. Gente, muito obrigada pelo carinho dela. Muito obrigada, Natália. Obrigada. Você acredita que o nosso tempo encerrou aqui? Pathy, muito obrigada. Aí é um papo que a gente pode ficar horas, né? Ah, então convidadas a voltarem mais vezes aqui para a gente conversar, né? Doutora, Babi, muito obrigada também pela sua participação aqui. Obrigada, eu adorei, Dani. Saúde para o seu baby, tá? Para o Pedrinho, para o seu também, tá lindona. Muito obrigada. Muito leite, muito, né? É tudo de melhor que você podia desejar. Muito obrigada. Muito leite para ficar cada vez mais forte, com mais saúde, tá? Obrigada, gente. Gente, muito obrigada pelo carinho. Lembrando que toda quinta-feira a gente está aqui na telinha da RedeTV com o Sensacional 22h45. E agora fica com leitura dinâmica. Muito obrigada pela audiência. Um beijo no seu coração. E feliz Dia das Mães para você que está nos assistindo. Beijo. E a vida vai mostrar o que eu fiz e eu vou te fazer feliz. Eu vou te fazer feliz e eu tento entender porquê.